Vamos aprender sobre as partes das plantas. Sou a raiz. Do mundo eu não vi de nada, fiz o centro e enterrado. Mas não me desceço não. Seguro a planta e as plantas, subando água e alimentos. Sou o caule. Sou o tronco que levanta e estende para os passos. Braços, braços e braços. Colhendo a luz para a planta. Eu não sou bom em colar. Eu sou a folha. A lei... A lei... A lei... A lei... Da folha, sou o cubano. A lei de respirar tem uma granulação. Roupa energia solar. A lei... A lei... Eu. A lei... A flor, sou a mãe da vegetação e meu perfume é bem feito, pai. O fruto, sou o cariço da flor. Que o sonho ficou maduro. Pela força do calor, eu guardo em um amor as plantinhas do frio. A flor, sou o cariço da flor. 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 A flor, sou o cariço da flor.